Hoje é um dia de muita felicidade para o União Brasil, estamos aqui com o nosso vice-presidente Jorge Pedro, nosso querido amigo Jorge Dadeu, Milton Leite, Genil, Mozilla e a nossa senadora Soraya Tronic, pré-candidata à presidência da República hoje, sexta-feira seu nome está submetido à convenção nacional e gostaria de saber do nosso vice-presidente, Rafael Reina. A situação do partido foi excepcional, senador é o nome do concurso, nome do FN, dos interesses dentro da sociedade das mulheres, que é mais de 50% eleitorado, toda a comissão está muito confortável, com certeza que todos os nossos pré-candidatos a correr, que todos fizeram fileira em torno do nome da Soraya, eu acho que vai ser um processo até se estabelecer. Teremos algumas novidades ainda para a vice, que vai ser a cereja do bolo, que eu acho que a gente vai ter uma chapa competitiva, fugir da polarização e apresentar um projeto adequado para o Brasil, que é isso que o Brasil merece. E a Soraya está com todas as qualificações para representar um partido que é o maior Brasil. Obrigado. Obrigado.